As negociações entre Paris Saint-Germain, PSG e Benfica para a transferência de João Neves estão prestes a serem finalizadas. Segundo informações do portal Sportzone, os dois clubes alcançaram um princípio de acordo, indicando que a transferência do jogador deve realmente se concretizar em breve. João Neves, um promissor meio-campista de 19 anos, tem atraído o interesse de vários clubes europeus de destaque. Entre os principais interessados estão o PSG e o Manchester United, que se mostraram como os maiores concorrentes na disputa pela contratação do jovem talento português durante esta janela de transferências. É importante ressaltar que o Benfica tem mantido uma posição firme em relação à cláusula de rescisão de João Neves, estipulada em 120 milhões de euros. Ainda não está claro se o PSG aceitou pagar este valor integralmente ou se os clubes chegaram a um acordo intermediário que beneficie ambas as partes. O jovem jogador, que se destacou nas categorias de base do Benfica, vem sendo observado de perto por olheiros de diversos clubes devido ao seu desempenho notável. A transferência para um gigante europeu como o PSG representaria um passo significativo na carreira de Neves, oferecendo-lhe a oportunidade de competir em uma liga de alto nível e em competições continentais como a Liga dos Campeões. Além disso, a possível transferência de João Neves para o PSG reforçaria a tendência de grandes clubes europeus investirem em jovens talentos, apostando no seu desenvolvimento e no potencial retorno esportivo e financeiro. Para o Benfica, esta negociação pode significar não apenas um alívio financeiro substancial, mas também a confirmação da eficácia de sua academia de formação dos jogadores. A expectativa em torno do desfecho desta negociação é alta, tanto por parte dos torcedores quanto dos analistas de futebol. Todos aguardam para ver como João Neves se adaptará ao novo ambiente e quais serão os próximos passos na trajetória de um dos mais promissores jogadores de sua geração.